Começando agora o sorteio da Loto Fácil, concurso número 1913, com prêmio estimado em 2 milhões e 500 mil reais. Sendo que o valor exato da premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais sobre o sorteio? Eu vou explicar. Então vamos aqui. No globo de número 3 estão ali posicionadas 25 bolas numeradas de 01 a 25, dos quais serão sorteados 15 números. E se você acertar 11, 12, 13, 14 ou 15, leva prêmio. Então lembre de conferir o seu jogo até o final. Para conferir e validar esse sorteio estão aqui as nossas auditoras populares, a senhora Sandra e a senhora Cleusa. Mais uma vez agradecemos a presença e a participação delas nos sorteios desta noite. Tudo pronto? Suporte do globo carregado. Vamos começar o sorteio? Bolas posicionadas. Então, valendo! Globo de número 3 já carregado com as 25 bolas. Globo girando. Vamos ao sorteio das 15 dezenas. Caiu a primeira bola. É a bola laranja, número 9. Bola laranja, número 9. É a primeira dezena sorteada. O concurso é o 1913 da Loto Fácil. Vai cair. Agora caiu a segunda bola. Bola preta, número 7. Bola de cor preta, número 7. É a segunda dezena sorteada. São 15 bolas que serão sorteadas. Caindo a terceira bola. Bola azul, número 05. Bola azul, 05. Terceira dezena sorteada dentre as 15 do concurso 1913. Hoje com prêmio de R$ 2.500.000,00 estimado. Caiu a quarta bola. É a bola cinza, número 08. Bola cinza, número 08. Quarta dezena sorteada. Vamos agora à quinta dezena. Globo parando. Caiu a bola laranja, número 19. Bola laranja, número 19. O sorteio é o número 1913 da Loto Fácil, essa noite. Caiu a bola branca, número 10. Bola branca, número 10. Foi a próxima dezena sorteada. Lembre-se de conferir a sua aposta aí. Hoje pode ser o seu dia de sorte. Caiu a bola amarela. O número é o 12. Bola amarela, número 12. O concurso é o 1913. Hoje com prêmio estimado em R$ 2.500.000,00. Globo parando para a próxima bola. Caiu a bola marrom, número 24. Bola marrom, número 24. Foi a dezena sorteada na Loto Fácil, nesse momento. Globo parando para o sorteio de mais uma dezena. Vamos lá. Caiu a bola amarela. O número é o 02. Bola amarela, número 02. Foi a dezena sorteada, nesse momento. Faltam seis dezenas. Faltam seis dezenas. Quem sabe é o seu dia de sorte hoje. Caiu a bola azul, de cor azul. E o número é o 25. Bola azul, de cor azul, número 25. Faltando agora cinco dezenas. Caiu a bola marrom, número 14. Bola marrom, número 14. Foi a dezena sorteada agora no concurso da Loto Fácil, número 1913. Hoje com prêmio estimado de R$ 2.500.000,00. Caiu agora a bola branca, número 20. Bola branca, número 20. Foi a dezena sorteada, nesse momento. Faltam três. Três bolas aí, para você confirmar a sua sorte, essa noite. Caiu a bola rosa, número 06. Bola rosa, número 06. Foi a bola que caiu nesse momento. Agora, a penúltima bola a ser sorteada. Concurso 1913 da Loto Fácil. Caiu a bola rosa, número 16. Foi a penúltima bola a cair. Rosa, 16. Agora, vamos ao último número, o 15º do sorteio da 1913 da Loto Fácil, dessa noite. Vamos lá, a bola não caiu ainda, o globo está girando. Caiu. Caiu a bola vermelha, número 11. Bola vermelha, número 11. Foi a 15ª dezena sorteada, esta noite, no concurso 1913 da Loto Fácil. Vamos à confirmação dos números sorteados. 09, 07, 05, 08, 19, 10, 12, 24, 02, 25, 14, 20, 06, 16 e 11. As senhoras confirmam, senhoras auditoras populares, os números sorteados? Confirmo. Confirmo. Números confirmados pelas nossas auditoras populares, desta noite. Então, o sorteio está validado e encerrado o sorteio da Loto Fácil, desta noite. E aí, a sorte estava na sua aposta? Então, fique atento no site da Caixa, que você vai poder saber se houve ganhadores, se o prêmio acumulou. Ok? Ok?